Na boca dos faladores, eu até tinha me esquecido Tá querendo ser o tal, eita velhinho exibido E eu tô te dando uma folga, por não ser provalecido Mas não quero que tu te passe, pois se a feiura matasse Você nem tinha nascido Pois eu não tinha nascido, querido povo educado Ele tá se garantindo, dando conta do mercado Sempre respeitei a todos, quer pra mim ser respeitado Meu berço tem gabarito, e se você me achar bonito Deixa o povo desmultado Deixa o povo desconfiado, e eu já abri e pui um rompo Tu quis dar uma gineteada, e eu já te enchi de tombo Tu é feio e morre feio, e da tua beleza eu não zonco Comigo você te apura, e nem tá mais pura Os caroço do teu lombo Os caroço do teu lombo Escute o que eu tenho dito Com o dom que Deus me deu Minha vida é o gabarito Muitas vezes eu canto em dois E outras vezes canto solito Eu quero que tu me entenda Mas tenho roubado prenda De muitos rapazes bonitos De muitos rapazes bonitos Até me deu dó desse homem Que até me deu nojo agora Caranca de lubizão Que na primeira abordoada Esse tareco se sabe Embora sendo meu amigo Se nunca não vai contigo Que é para morrer de fome É que eu sou meio tagarela Pra depender um parceiro Eu puro o muro e cancela Tenho a prenda no meu rancho Ela é China, é minha bela Escute e faça o favor E eu dou nosso entrovador Pra não sustento pra ela Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Ainda não seballe Sua visita foi valido Vamos ver Se Se